E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o JB Gamer e eu estou aqui no Dead Alive Eu cheguei nessa base aqui, como é meu nome, Bacon Hill, não tinha ninguém, mas tinha os MyDefense e tal E eu vou tentar defender ela de qualquer gente, qualquer pessoa que vem aqui para lutear e tudo mais Vou ver se eu consigo defender aqui, para ver se eu consigo trazer também um PVP aqui Eu pretendo continuar gravando aqui agora constantemente, um servidor muito bacana Eu gosto particularmente dela, já achei lá embaixo, espera aí parar Está correndo algum satanás? Para, que isso tio Pretendo gravar sempre aqui, foi um, para vocês verem né, legal Daqui a pouco eu vou lá conferir o corpo dele Daqui a pouco não, deixa eu ver Vou dar a volta daqui e vou lá É, para vocês verem, é bacana Acho que é bacana demais esse servidor, acho que é um servidor completo, BR e de qualidade né Eu não ganho nada para falar isso, eu estou falando porque eu realmente gosto de jogar aqui Apesar que eu não faço boas partidas Porque tem muitos players aqui Então é isso aí galera Aí galerinha, estou voltando Tive um desacerto aqui, caí daqui de cima, o cara foi e me matou Tem mais um aqui embaixo, ó Vocês podem ver, vou dar a volta e tentar matar ele Tem um reforço vindo aqui para me ajudar Está comigo aí, em cal aqui Tu, tu criou um clã ou não? Não, eu estou jogando no clã dos meninos Ah tá Ai caralho, como é que eu mato esse cara? O cara está agachado de baixo, eu não achei Aparece Hahahaha, matei Otário, está me caçando aqui Vai, 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 corre, corre, corre Passa do arefício, para, passa, passa, passa Isso Porra Matei três já Fazendo uma partidinha boa de infield aqui, protegendo aqui, velho Vai vim mais negros, que estão sabendo que eu estou aqui, vai vim, né? E aí, Snyder, você vai vim mesmo ou não vai, pô? O que é? Vai vim pra cá ou não vai? Eu não loguei ainda Ah, pode crer É, faz assim, pô, eu estou no clã do Gats Mas eu acho que ninguém vai logar Eu vou sair do clã, você cria um clã e a gente joga, beleza? Pode ser Só para a gente saber onde está um ao outro Nossa, o clã, pelo menos eu acho que eles não vão achar ruim com a gente não, né? Eu não entendo, parece que tem os corpos de alguns caras que somem quando morrem, velho Será que é porque tem pouco tempo vivo? É, é o que eu ia falar Hum, entendi Nossa, velho, abaixou 20 MB É, vai demorar um pouquinho, vou cortar o vídeo aqui Tá gravando direto, velho É que dá uma queda de FPS, tá ligado? Brava, ó Eu perco 10, 20 de FPS Tava jogando com o Lorde, aquele globalzinho, né? Quando tu gravou Hum, sim, sim Tava zoando lá com ele, lá Cheguei lá só treta errada, morrendo, tomando tiro, é uma bosta Pfff Cara, eu... Eu boto... Eu... Eu... Eu amei Nossa, velho, tem 3 corpos em cima do meu corpo ali, velho Os caras param pra lotear o corpo, tá ligado? É igual o isca, né? Eles param, olham o corpo e morrem Dá nem tempo de retirar, ó Botei mais um, deixa eu ver quantos kills já tô 3 Matei um naquela hora, 4 kills Nossa, essa areiazinha aqui, filé pra campeonato, mano Nó Essa Linfield deles aqui é bonita, velho Tem um... Tem um scope aqui, não sei... Explica uma coisa Hum Tu tava gravando lá com aqueles amigos do Stalker, né? Sim Aqueles que sacanam a gente, cê lembra? É que eu tô vendo barulho aqui Toma no cu Fiquei chateado, velho, daqueles caras ter feito essa canaide com a gente, pô Aqueles caras não, pra mim quem fez foi só uma Moleque que peidou na farofa daquele não, velho Cê chegou a ver a hora que o... que o... eu entro no carro do Lorde e o Lorde joga eu lá dentro da 51 e me mata? Acho que é no final Ainda não O Lorde é filho da puta demais, velho Tu sai correndo com o carro e cai dentro da 51, velho Os caras deu tantinho, velho, nossa senhora Agora Agora Ele tá indo lá buscar o carro agora Tem mais um aqui Tem mais um aqui Matei outro Esse deu um tiro no cu dele O cara acaba facinho aqui É, vamos ficar aqui até a hora de eu morrer, né? Se eu morrer eu desisto Ah, velho, sério que eu não tava falando nessa hora? Sério? Cês tinham uma saída, hein? Ah, não Acho que cê tava no começo da gravação, aí eu gravei primeiro, só que deu erro na gravação no começo, tá ligado? Aí deu ruim Ó, tiro Ó, tiro Ele vai dar, ele tacou Que viagem, né, velho Meu Deus, velho Só dá pra pra dar ruim, só Qual a versão do Sump que tu joga? Eu jogo na versão 3.7 É o meu servidor, eu tenho um servidor lá Eu jogo naquela antiga lá, X, não sei o que É, 3X, né? É Pode crer, pode crer É boa, viu, velho Ela é melhor É horrível Não, é boa, não Ah, eu acho Ela é melhor que o Sump 3.7 Pra player, sabe? Muita gente joga Eu até hoje não achei um servidor de Sump, assim, de DayZ Bom Ah, de DayZ tem um, velho Mas o problema é que Ele custei Não consegui até hoje Tem um tempo que eu tô tentando Que eles aceitam meu registro, velho Não aceitam o registro, não Aí eu desisti Um que um cara, um, um youtuber foda joga, tá ligado? É Daqui a pouco chega mais um aqui Vamos aqui, vamos E aí, quantos já tá? Deixa eu ver 40 Aí, ó Falta pouco Falta só 120 Só É, tá defendendo bacana aqui, ele ganhou Tá vendo? Não é que porra coisa só Que nem está Achei Eu matei mais um É Galera, eu vou fechar o vídeo aqui Até mais E fui